DJ Preto Marley A Bolsa Jovem do Reggae DJ Preto Marley O Respeitado da Galera 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 DJ Preto Marley, e sua sequência respeitada da galera. DJ Preto Marley, Preto Marley. DJ respeitado da galera. Nothing I can do anymore. Crying everyday when I hold my breath. Staying out of space, pressing on my chair. I don't wanna lose control. DJ Preto Marley, Preto Marley. A força jovem do reggae. DJ Preto Marley. O respeitado da galera. O respeitado da galera. Get a little bit nervous. Fighting my anxiety constantly, I try to control it. Even when I know it's been forever, I can't stay with a spin. First when I remember and I never wanna feel it again. DJ Preto Marley, Preto Marley. I don't wanna lose control. DJ respeitado da galera. Nothing I can do anymore. Crying everyday when I hold my breath. Staying out of space, pressing on my chair. I don't wanna lose control. DJ Preto Marley. Preto Marley. Preto Marley. É respeitado. E não dá nem aí. I don't wanna lose control. Profissionalismo en primeiro lugar. DJ Preto Marley. I don't wanna lose control. Lose control. I don't wanna lose control. No. I don't wanna lose. Lose control. Lose control. Lose control. Lose control. Lose control.